Anteriormente em My Little Pony São os pôneis da minha antiga aldeia É só um sonho Com o meu passado, eu não deveria estar no comando de mais nada Minha irmã e eu fomos pegas, é pior do que da última vez A Grizzlies e os Changelins voltaram Eles raptaram todos os pôneis mais poderosos de Equestria Este é o Torax, ele é um Changeling regenerado Pegaram a Fluttershy? Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar Episódio Aonde De Volta Outra Vez Parte 2 Oh, mas que coisa estranha Estamos aqui, lá e ali E eu queria que nós estivéssemos lá e não aqui Eu acho que eu posso explicar Oh, bem, se não deu certo de primeira Não acha que seria melhor pensar num plano antes? O que? Você sabe, pensar na melhor maneira de fazer alguma coisa Antes de realmente fazer Oh, isso é ótimo Mas diferente de vocês, eu posso fazer qualquer coisa Na verdade Isso é tudo muito bom, mas é uma perda de tempo Nós temos eu e do que mais nós poderíamos precisar Um dracônico com magia e meio cérebro ajudaria Por que está aqui mesmo? Tipo, não tem como você parar um Changeling tirando um coelho do chapéu Pelo menos a minha magia pode fazer alguma coisa O problema da magia aqui é que... Tipo assim Ela fluttershy É exatamente o que eu estou tentando dizer Nada além de magia Changeling funciona aqui O trono da Chrysalis é feito de uma antiga pedra negra Que absorve as outras magias Assim como os Changelings absorvem o amor É como ela mantém a colmeia segura Então, em que tipo de plano estava pensando? Sem magia, eu não faço ideia Mas ninguém mais vai vir Então é melhor alguém ter uma ideia Alguém tem alguma? Qualquer coisa O trono, se pudermos destruí-lo na colmeia Teremos a nossa magia de volta Ora, esse plano é horrível E como é que nós vamos chegar até a colmeia? Andando? Ai, gente, eu não ando tanto assim Há um milênio Sinceramente, eu não sei como vocês aguentam Não poderem desaparecer e reaparecer sempre que quiserem Bom, da minha parte, eu sinto falta de você não conseguir desaparecer Dê um desconto pro discórdia Nenhum de nós sabia que não ia dar pra usar magia Eu sabia Se nos separarmos, pode ser bom ter um jeito de saber Se somos quem dizemos que somos É tipo um código secreto Que tal se eu disser Estamos E vocês dizem perdidos Ou vocês dizem resgate E aí eu digo Que tal a gente dizer pateta E você dizer dracônico Dracônico ou pateta Eu gostei Com certeza eu vou me lembrar Tá legal Eu tô achando ótimo você ter vindo Eu não sei como a gente ia encontrar o caminho sem você Não encontrariam mesmo Ah, onde fica a saída? É uma colmeia changing Ela fica mudando como nós também mudamos E só nós sabemos como transitar nela É, um completo caos pros não changelings Bem, é um caos decente Eu não sei se chamaria de completo Tem certeza de que eu vou ter minha magia de volta Quando destruirmos esse trono? Se o Torax estiver certo, então sim Bom, isso é reconfortante E como a gente vai destruir o trono quando o encontrar? Eu... Eu não sei Que reconfortante Você não teria alguma ferramenta destruidora de tronos No meio dessas quinquilharias inúteis, teria? Pergunta ao senhor do caos Que não consegue andar sem parar de reclamar Sim, mas quando o trono for destruído Eu poderei manipular o próprio tecido da realidade E salvar os seus amigos Enquanto você ainda vai estar encantada Com o seu ilusionismo medíocre Ilusionismo medíocre? Ah, seu... Parem com isso! Eu mal estou me aguentando E seria maravilhoso se vocês dois pudessem tentar ajudar Em vez de brigarem feito potros Tá bom E como a gente ajuda? Não me perguntem Eu não consegui nem dar sugestões no Festival do Porto Sol E olha que lá eu tinha magia Nós três somos inúteis Pelo menos o Torax sabe onde estamos indo Ah, pessoal Acho que nos perdemos Ah, que ótimo Dá na mesma a gente sentar aqui E esperar os changelings chegarem E sugarem todo o nosso amor Ou seja lá o que mais de nojento eles fazem Com que frequência vocês ficam com fome? Na verdade eu não tenho sentido Desde que conheci o Spike Os changelings estão sempre com fome Nós nunca estamos satisfeitos Ah, mais que iote Mas você não sente mais fome agora? Ah, assim que eu fiz alguns amigos De repente eu meio que esqueci de toda essa coisa de comer E foi nessa mesma época que as suas asas mudaram? Eu acho que sim Ah, e apesar de adorar ficar aqui parado Ouvindo esse papo sobre comer e não comer Eu tenho que salvar a Fluttershy Você quer por favor falar mais baixo? Eles vão pegar a gente por sua causa Ah, você fica aí falando Mas eu ainda não vi nenhum changelings Desde que entramos nessa colmeia Que que é isso? Uma patrulha changelings Parece que esse é um daqueles momentos em que precisamos de um plano Mas que tipo de plano? Nós não temos magia e até parece que as minhas ilusões vão salvar a gente Tem alguma bomba de fumaça? Você tá brincando? Procurando algum pônei? Isso é o melhor que podem fazer? Não é exatamente grande e poderoso, mas funciona Aceito o elogio Pateta Dracônico Oh, eu ainda acredito que precisamos de uma outra senha Foi realmente um plano muito bom Mas a gente ainda não sabe pra onde ir Talvez a gente saiba Dois dos changelings não foram com os outros Ah, com intrusos na colmeia eles foram proteger a rainha Muito bem, Starlight Muito bem, Starlight E agora? Nós entramos Mesmo que eu quisesse Não tem como passar pelos guardas Nós seríamos vistos Precisamos de algum tipo de distação Minhas bombas de fumaça acabaram Normalmente eu seria a coisa que mais chamaria atenção Mas sem magia Você não deveria se subestimar Olá, changelings e changelettes Acreditem, estou tão surpreso quanto vocês por estar aqui Quando soube que me apresentaria para um bando de changelings Eu fiquei transtornado Então eu percebi que era só um de vocês Mas sério, essa não é a plateia mais difícil que eu já vi Mas com certeza é a mais fácil de irritar Irritar? Isso tá ligado? Ora, se vocês acham que podem fazer melhor Fiquem à vontade Isso é totalmente ridículo, mas funcionou É um grande prazer ter fãs tão dedicados Tenho que pensar num número novo depois que resgatar a Fluttershy Por favor, me ajuda Fluttershy Discórdia, tô presa Mas é claro que está Eu deveria ajudá-la a se soltar Mas... Mas o quê? Mas é evidente que você não é a Fluttershy Não? Quero dizer, eu me separo do grupo E por acaso dou de cara com o pônei de quem eu mais gosto Posso farejar uma armação a quilômetros Não Tem razão Não tem como você acreditar em mim Vai logo encontrar os outros Eu... Eu compreendo Não dá um tempo Todas nós devemos ser changelings Você não deve resgatar nenhuma de nós A menos que você ache que uma de nós pode ser a verdadeira Fluttershy Seria um truque muito sujo dos changelings Você não acha? Eu sou a verdadeira Eu sou a verdadeira Eu sou a verdadeira Fluttershy Não podemos esperar o discórdia Depois dele e a Trixie serem vistos O castelo já vai ficar lotado de guardas Mas não vamos conseguir destruir o trono da Chrysalis sem ele Ele poderia derrubar todo um exército de changelings com espirro se quisesse Talvez ele já tenha sido capturado Olá Coleguinhas de rescate Não podemos ficar aqui Temos que encontrar o trono Ouvi alguns dos changelings Que estavam atrás de mim dizendo que sabiam onde era Pateta? Oh é? Eu sou mesmo pateta Agora venham comigo Você sabe que não é o discórdia, não é? Isso é óbvio É por aqui Estamos quase lá Eu conheço esse truque Se ele diz que é pela esquerda Com certeza é pela direita Está nos levando para um enxame pronto para atacar Tudo bem Eu cuido disso Fiquem preparados para correr para o outro túnel Espera o que? Trixie, não! Eu não vou saber o que fazer Nós já perdemos o discórdia Não posso perder você Sem magia, eu não... Starlight Você nos trouxe até aqui Só com as minhas ilusões E a personalidade irritante do discórdia Não precisa de magia Para saber o que fazer depois Eu sei que tem medo de estar no comando Mas você é muito boa Em estar no comando Escuta sua melhor amiga Aí, discórdia! Quer ver um novo truque Que eu andei treinando? Eu chamo de Gendelin Amarrado Vai! Tadán! Tadán! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora, hora, hora. A única pupila da princesa da amizade. Ai, francamente, eu não achei que valeria a pena trocar você por um dos meus zancões. Você não vai se safar dessa. Ai, eu já me safei. Ninguém virá salvar você. Seu pequeno esquadrão já era. E agora é só você. O Tórax ainda está lá fora. Não diga o nome desse traidor no meu reino. Ele foi um tolo por partir e um tolo ainda maior por voltar. Quando encontrá-lo, ele saberá o que acontece com quem trai a colmeia. Ah, e parece que eu não tenho que procurar muito longe. Ou será que tenho? Muito esperto. E é claro que o Tórax revelou o segredo do meu trono. Eu não posso permitir pôneis poderosos usando seus poderes contra mim. Contando até com a sua constrangedora tentativa de resgate, tudo saiu de acordo com o meu plano. Que plano? Por que você fez tudo isso? Só para comer, é claro. Substituindo as figuras mais amadas de Equestria, os meus zanguãs poderão armazenar todo o amor que seria para elas e trazer para cá só para mim. Todos irão fazer somente o que eu mandar e os meus súditos vão se alimentar do amor delas por gerar sonhas. E se não precisarem disso? Isso é ridículo! A fome dos Gengels não pode ser saciada. Exatamente! O Tórax deixou a colmeia e fez amigos. Ele compartilhou o amor. E agora não precisa comer. Vocês não têm que viver famintos o tempo todo. Você não sabe nada sobre os Gengels e nem como é ser uma rainha. Eu decido o que é melhor para os meus súditos, não uma larva ruminante! Eu sei como é ser levada por medo e intimidação. E sei como é querer que todo mundo faça o que você manda. Mas eu errei! Uma verdadeira líder não força seus súditos a negarem quem eles são. Ela celebra o que os torna únicos. E ouve quando um deles encontra um jeito melhor. A única coisa que o Tórax descobriu é o que acontece com aqueles que dão as costas para a colmeia. Não! Pare! Enquanto eu dreno cada gota de amor nele, eu mostro aos meus súditos o que é uma verdadeira líder. Eu estou sentindo o amor dentro de mim se esvaindo. Não vou aguentar por muito mais tempo. Então, não aguente. Compartilhar o amor foi o que tornou você diferente. Compartilhe seu amor com a Quizzalice. Dê tudo pra ela. Isso é o que acontece quando vocês dão amor livremente em vez de roubarem. Dê tudo pra ela. Fluttershy! É bom ver você também. Starlight? O que aconteceu? Nós derrotamos os Tindilin sem nenhuma magia. Eles encontraram um novo líder e... Eles são, tipo, do bem agora. Muito bem, Starlight Glimmer. Parece que andou aprendendo muito desde a nossa última conversa. Quando a Twilight e as amigas me derrotaram, eu decidi fugir e procurar vingança. Você não precisa ser assim. Você pode ser a líder que seus súditos merecem. Não existe vingança imaginável que chegue perto do que eu farei com você um dia. Starlight Glimmer. Torax, como novo líder dos Tindilins, estou ansiosa para discutir como poderemos melhorar nossas relações no futuro. Entretanto, por enquanto, talvez seja melhor deixar o reino dos Tindilins para os Tindilins. Tindilins. Esplêndida ideia! E agora, quem topa comemorar com um chá na casa da Fluttershy? Todo mundo? Na verdade, agora que pode instalar as garras e nos mandar para qualquer lugar novamente, eu acho que tem uma opção melhor. Ah, oi, Starlight. O que você está fazendo aqui? Você saiu com tanta pressa que nós achamos que não queria vir. É, eu acho que depois do jeito que usei minha magia em vocês, eu não sabia se alguém deveria me encarregar nem de um concurso de tortas. Eu tinha medo de voltar a ser a pônei que costumava ser. Mas eu vi que às vezes nós temos uma escolha. Você tem que assumir e eu sei que eu mudei e dou conta. Seja salvando toda a equestria ou ajudando meus amigos com o Festival do Porto Sol. Por falar nisso, eu sei que o festival está quase acabando, mas eu meio que convidei alguns dos meus amigos para virem. Se não for problema. Tá brincando com a gente, é claro! Ótimo! Então, onde é o concurso de tortas? Essa pônei aqui precisa de um bolinho. Então, eu já posso rasgar o tecido da realidade novamente. É, é. E eu ainda estou encantada com o meu ilusionismo medíocre, não é? Na verdade, eu ia dizer que alguns desses truques eram levemente acima da média. Se precisar de um pouco de caos no seu número, me avise. Ha! Quando os porcos voarem! Seu desejo é uma ordem! Olha, alguém vai ter que contar pra gente o que nós perdemos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.